Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense. E galera, agradecendo desde já a participação de todos aí no segundo episódio, foi muito legal, foi top. Obrigado aí pela participação de todos e agradecendo também as dicas, os comentários aí no vídeo. Muito obrigado a todos aí, obrigado pelos likes também. E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. Tamo junto, bora começar esse terceiro episódio aí da nossa saga com a Chapecoense. Hoje teremos jogos contra o São Luís, Concórdia e União... E União Frederiquense, mano. Vamos estar jogando esses três jogos aí, né? E no próximo episódio a gente continua a nossa saga aí no campeonato... No campeonato estadual aí, né? Contra o Criciúma. Vamos que vamos. Lembrando aí as nossas contratações foi o Feijão, vai vir livre. O Giancarlo estamos tentando contratar, mas já ofertamos um contrato, né? Pra ele, vai ser um baita aquisição aí. O John Clay. E eu tô tentando também esse Rodrigo Amaral, né? Foi indicação aí do... Rafael Zaraque aí, né? Também é o nosso... É o nosso parceiro do canal aí. O link dele vai estar na descrição. Tá com a saga do Fortaleza aí, né? Ele mandou... Eu tô observando ele. Primeiro eu vou pedir um teste, né? Pra ver se esse jogador aqui vale a pena trazer. Aí nos avançados a gente tá tentando trazer o... O Juninho Piauense e Yuri Mamute, né? Pra jogar ali, pra compor o elenco. Essas são as contratações até agora da Chapecoense. Eu vou tá avançando até o dia do jogo. E daqui a pouco voltamos aí. Voltamos aí, galera. Pra dizer que o Rodrigo Amaral aí fechou aí um período de experiência com a gente aí. A gente vai tá vendo de perto os atributos dele aí agora jogando por quatro semanas de experiência aí. Se ele me agradar, quem sabe tá contratando. Ele tem um baita atributo, né? Tem uns bons atributos aí. Ele... Veio pro... Pro contrato de experiência aí pela... Pela... Do time do Nacional, né? Tá aí a Chapecoense. É um bom jogador. Provavelmente pode ser um... Um cara pra tá jogando ali no lugar do... Do Evandro, né? O Evandro aí já tem uma idade avançada. É um bom jogador, mano. Eu vou tá observando ele mais de perto. Pra poder tentar a contratação dele. Eu vou avançar até o dia do jogo. E já já voltamos. Voltamos aí, galera. Com... Com a possível chegada aí do Jean Carlos aí pro clube da Chapecoense aí. Tá aí os atributos do Jean Carlos. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Tá aí. É um baita jogador. É um... Meio ofensivo. Bem promissor. O cara é muito bom. Tem 28 anos. Vai tá chegando aí... Pra... Pra somar aí com a Chapecoense. Né? Um baita jogador aí. Beleza, beleza, beleza. Com... Uma cláusula de rescisão de 82 milhões de reais. Um bom jogador. Vai chegar com... Estátua de estrela, né? Beleza, beleza. Eu vou tá aceitando. Beleza, tá aí. Chapecoense. Confirma negociação com... Jean Carlos aí. Jean Carlos pode tá chegando aí pro... Pra Chape aí. Vamos continuar avançando aqui. Mais uma contratação chegando aí. É o John Clay, né? John Clay tá chegando aí pra... Pra Chapecoense aí. Pra formar... Pra tá somando aí com... Com o elenco aí também. Né? Ele tem uma cláusula de rescisão de 38 milhões de reais. Ele tem 26 anos. Mais uma que vai tá fechando com a Chape aí. Tamo junto. Vambora, John Clay aí. Mais um... Uma aquisição bem importante aí. Beleza? Eu vou continuar avançando. Chegamos aí, galera. No dia... Do jogo aí. Contra o São Luiz aí. Um amistoso aí. Um amigável aí. Dia... 16 de dezembro. Vamos tá jogando esse amistoso aí antes de... De virar o ano, né? De virar o ano aí. Um amistosinho aí. Os jogadores... Vão chegar aí pro... Pro dia do jogo. O bola tá escolhendo aqui a equipe. Vamos tá escolhendo aqui a equipe. Eu vou colocar em escolha rápida. Como é amistoso... Eu vou manter esse mesmo time. Lembrando que eu uso a... A... A tática do meu parceiro aí, Mr. Costa aí. Né? Eu vou tá testando esse elenco, né? Com o Junior Piauense lá no ataque. John Clay jogando de meia... Meia armador. Vini Locasi. William Oliveira, né? O Elian Ruschel. É, vamos testar esse time aí. John Ricardo, baita goleiro. O Bismarck também vamos tá testando ele. O Bismarck aí tá... Contrato por experiência, né? Vamos tá de olho aí no Bismarck. Também tem um bom... Bons atributos, né? Mas vamos ver se na Série B ele vai jogar bem, né? Eu ainda não ofertei um contrato com ele. Por enquanto, eu ofertei um contrato com John Clay, né? John Clay. Que veio por experiência. O Junior Piauense também tá pra fechar com a gente aí. Tem 21 anos. Outros jogadores aqui... O Leo Príncipe eu acho que eu não vou fechar contrato com ele, né? Eu não sei. Eu tô vendo ainda. Tem uns atributos razoáveis. O Elyton Ney tá fechadão com a gente aí. Vai chegar dia 1º de 1º de 2021, né? O Rafael Santos é aquele... Não, não. Rafael Santos não. Me confundi o nome dos jogadores aqui. Aqui, ó. O Rodrigo Amaral. Eu vou tentar fechar com ele. Gostei muito dos atributos dele. Pode ser... Pode tá vindo aí pra substituir o Evandro. Tá aí o time. Mais alguns jogadores aqui. O Feijão também eu tô... Tô fechando um contrato com ele. O Rodrigo defende. Vou ver aí se eu consigo fechar com ele também um contrato. Tem 34 anos. É um bom zagueiro. Né? E bora pro jogo. Sem mais delongas aí. Bora pro jogo. Bora pra partida. Vamos ver esse time em campo aí. Beleza? Bora lá. Partiu. Pra cima dele, Sharp. Beleza. Beleza. E pra jogo. Beleza. E pra jogo. Bora lá. Bora lá pro vestiário. Fazer aquela palestra. Desejo boa sorte pra vocês. Esta noite divirtam-se. Beleza. Essa daí é a palestra. Bora aí. Vai começar o jogo. Lembrando que eu tô usando as faixas de torcida, né, galera? Como vocês podem ver ali. Stitch Up. Né? E começa o jogo. Começa o jogo aí. São Luís vem tocando a bola ali. Tá. Se o Dudu. Vamos lá. Eu já vou pedir uma concentração aqui pro elenco. Os caras vêm tocando bem a bola ali. Tá aí. Inverteu o lado da jogada. Rafael já tá aí. Dominou. Tocou ali no Júnior Pionense. Pionense dominou. E termina o lance. Vamos lá. Lance de perigo aí pra Chape. Alan Ruschel dominou. Tocou ali no William Oliveira. Procurando a melhor opção. Passe errado. Boa recuperação de bola ali. Tocou no Júnior Pionense. Dominou. Perdeu. Bismarck bateu a escanteio. Eu vou dar uma acelerada aqui na... Melhores momentos. Não tá certo. Tá certo. Vamos lá. Lance de escanteio aí pro... Pra Chape. Vamos lá. O cara vai cobrar. Tem um jogador ali machucado ali da... Do São Luís ali. O Tássio, né? Se contundiu. Vai tá saindo ali. Ixi. E vai sair arrastado. Ele levantou de novo. Belo bug. Tá aí esperando o jogador sair, né? Vamos lá. Agora sim. John Clay na cobrança de escanteio. Cruzou na área. Tira, zaga. O rebote vai ficando ali com o Denner. Ou não. Tira mais uma vez ali o São Luís. Boa. Ezequiel dominou. Olhou bem a passagem. Tocou ali pro... Viní Locantelli. Denner cruzou. Inverteu ali pro Bismarck. Dominou. Vai entrar na área Bismarck. Boa. Alan Ruscher. Dominou. Conduziu bem a bola. Devolveu ali no... União Oliveira. Boa. John Clay dominou. Virou e bateu pro gol. Pra fora. Da hora a estádio da Chape. O Moá vai se aproximando aí o... Seis minutos de jogo. Mais um lance de perigo aí pra Chape. Cruzamento na área. John. John... John Wilson. Tá lá, galera. Primeiro gol da Chape. É com esse aí na... Na série. É de John Wilson. Wilson. Uma cabeçada no cantinho ali. Bem, ele foi atrapalhado. O goleiro foi atrapalhado ali pelo jogador da Chape. Mas tá aí, galera. Um a zero aí, Chape. John Wilson. Aos sete minutos de jogo. William Oliveira já tomou seu cartão. Boa tá pedindo mais pro elenco aqui. Lá vem lance de perigo aí pro São Luís. Bismarck recupera a bola no lateral. William Oliveira vai tocando bem a bola ali. Procurando as melhores opções. Vamos lá, William Oliveira. Vai conduzindo ali bem a bola. Vamos lá. Tem todo o Júnior Pioense. Afasta a zaga. João Wilson. William Oliveira. Vamos lá. Locandelli. Boa bola. A gente vai tocando bem a bola ali, né? Distribuindo aí os passes. Ezequiel dominou. Continuar conduzindo. Perdeu a bola, mas recuperou de volta. Tocou ali pro Locandelli. John Clay dominou. Bateu pro gol. Fica na zaga. Alan Ruschel. Dominou. Invadiu a área. Vamos ver, vamos ver. Tentou o cruzamento. Afasta o perigo da zaga. William Oliveira. Toda hora os caras estão cruzando no zagueiro, mano. E vem o São Luís no contra-ataque, hein? Vem o São Luís no contra-ataque. Opa. Joilson pode estar tomando o seu cartão amarelo. Pelo uma falta boba, né? Até que foi a falta boba ali. Vamos lá. Gabriel Araújo vai cobrar o escoteio. Jadson. Jadson. É do São Luís. Dene, cabeceira pra fora. Vamos lá. Vamos pedir mais aqui pro elenco. É, vocês tão muito complacente com esse resultado, velho. Tô não jogando nada, mano. O time tá sem trozamento. Vamos lá. 36 minutos. Mais um lance de perigo aí. Boa. John Clay dominou. Tocou ali no Ezequiel. Ezequiel vai conduzindo bem a bola. Opa. E aí, Juiz? Foi nada? Beleza. Segue o lance. Chutão pra frente ali. Joilson tirou a bola. Bismarck dominou. William Oliveira. Bismarck. Boa. Calmou. Isso. Alan Ruschel. Boa bola no Alan Ruschel ali. Devolveu no... Ah, mano. Acerta esse passe no meio aí, gente. Boa. Luiz Otávio. Vai continuar o lance aí. Menino Colandinho. William Oliveira. Inverteu o lado da jogada pro Dene. Dene dominou. Cruzou na área. Júnior e P.O.S. Bateu. Fica na zaga. E afasta o perigo. Vai se aproximando aí o final do primeiro tempo. Vamos lá. Até agora um a um aí. Pra Chapecoense e São Luiz. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Reinaldo vai cobrar o tiro de meta. Boa. Alan Ruschel dominou. P.O.S. ali. Vamos lá. Vai conduzindo a bola. Inverteu o lado da jogada pro Dene. Dene devolveu no John Clay. John Clay. Recebeu. William Oliveira. Vai conduzindo ali bem a bola. Alan Ruschel. Boa. Tô tocando bem a bola. Devolveu no Alan Ruschel. Acerta aquele cruzamento, mano. Ah, demorou muito o Alan Ruschel pra cruzar, velho. Opa. Penalidade máxima. Vou tá colocando... Deixa eu ver aqui quem tem os atributos bons de pênalti. Vou colocar o Júnior P.O.S., mano. Tá colocando o Júnior P.O.S. aí. Penalidade máxima aí pra Chape. Tá lá. Lá vai o Júnior P.O.S. na cobrança. Preparou o Júnior P.O.S. Cobrança de pênalti de segurança, né? Tá aí. 2x1 pra Chape em cima do São Luís. E fim do primeiro tempo aí, galera. Final do primeiro tempo aí. Vamos vencendo por 2x1. Bora lá pro vestiário. Beleza. Continue. Bora começar aí. Vai começar o segundo tempo aí. O São Luís já fez uma substituição aí. Vamos lá. Denner dominou. Vai conduzindo bem a bola ali. Procura a melhor opção. Denner passou fácil pelo marcador. Locandelli. Tentou o passe. Boa. William Oliveira dominou. John Clay. Boa. John Clay procura a melhor opção. Tocou no Vini. Boa. Denner. Ezequiel. Vini. John Clay. Júnior P.O.S. Bismarck. Alan Ruscha. Boa bola. O que é que chega? O goleiro deixou sair, mano. O goleiro fazendo golpe de vista, mano. Ah, abusado. Vamos lá. Vamos pedir aqui um... Pedir mais pro time aí, mano. Vamos lá. Não entendi esse lance. Mas tudo bem. Vamos lá. Até agora a gente tá com 12 finalizações. Sendo que 5 foi na reta do gol. Beleza. 56 minutos. Eu vou daqui a pouco fazer uma substituição aí. Opa. Lance de perigo aí. Vamos ver. Jô Wilson. Dominou. Calmou. Boa bola no Bismarck. Bismarck. Procura a melhor opção. Vai conduzindo bem ali. Vai trazendo a bola pelo meio. Deixou o marcador pra trás. Bateu pro gol. A bola sobe no junho do peão. Esse que bateu pra fora. Vamos acertar esse espaço aí, né, galerinha? Só falta acertar, mano. O time tá jogando bem. Né? Apesar do gol do São Luís. John Clay na cobrança de escanteio. Quem é que sobe? Tira a zaga. Dene dominou. E fim do lance. Vamos lá. 62. Vamos tá fazendo a substituição agora. Vamos tá fazendo a alteração aí. Eu vou tá substituindo alguns jogadores aí. Na verdade, eu vou manter o goleiro. Eu vou tirar o Ezequiel. Eu vou observar o Léo Príncipe. Vou tá tirando o Joilson. Não levei zagueiro, né? Que legal. Não levei zagueiro. Vou tá tirando o Willian. Também não levei um volante. Isso é uma beleza. Não tá vendo aqui o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá tirando o Dene. Vou tá tirando o Dene. Colocar o... Vou tá colocando o Eliton Lenn. Quero testar o Eliton Lenn aí. Vou tirar o... O Bismarck. Tá testando o Willian... O Yuri Mammuth aí. Juninho Piauense. Jogou bem. Mas eu vou tá vendo... Como é que se sai o Anselmo Ramon. Beleza. Eu acho que só são essas substituições aí. O Alan Ruschel. Vou colocar o Rafael Santos. Dá uma testada no Rafael Santos. Vou colocar o Rodrigo Amaral também pra tá testando ele aí. No lugar do John Clay. Beleza. Dá uma palestra aqui pra eles. Quero ver uma boa exibição de boa parte. Beleza. Devemos uma palestra aí. Confirmar a substituição. E bora pro jogo. Bora pro restante da partida aí. Desse amistoso aí contra... Contra o São Luís. Por enquanto vamos vencendo. Vou pedir mais aqui pro elenco. Até agora 71 minuto de jogo. Opa. Só foi eu falar aí o lance de perigo. Lá vem o São Luís. Dominou. Léo Príncipe. Tentou roubar a bola ali. Cruzamento ali do... Do time do São Luís. Bateu pro gol. O João Ricardo fica com ela. Seguro. Vamos lá. E terminou o lance. Vamos avançando aí. 75 minuto de jogo. Mais um lance de perigo aí. Boa. Rafael Santos dominou. Vai conduzindo bem a bola ali. Boa. Vai trazendo a bola pra linha de fundo. Procurando a melhor opção. Tocou no Yuri Mamute. Yuri Mamute conduz bem a bola. Ô Yuri Mamute. Faz o simples, mano. Cruzamento na área. O Elton nem dominou. Boa. Léo Príncipe. Cadê a passagem ali? Boa. Tocou no Elton nem dominou. O Elton nem bateu. Tocou no gol. E a bola vai sair. Tira a zaga. Boa. Testamos aí o Elton nem. Até que foi bem. Vamos lá. Cobrança de lateral aí. Do Léo Príncipe. Boa. Tentou cobrar ali na área. Escanteio. Escanteio pra Tchap. Até que o estádio da Chapecoense é bem bonito, né? Bonito o estádio aí. Cruzamento na área. Tira a zaga. Vamos lá. Quem vai ficando com rebote ali é o Anselmo Ramon. Dominou bem a bola. Devolveu ali no Rafael Santos. Boa. Dominou. Inverteu o lado da jogada pro Elton nem. O Elton nem dominou. Entrou na área. Passou fácil pela marcação que bateu pro gol. Ah, mano. Aí não, né? O Elton nem. Desse jeito não, né, irmão? Dá uma bica no gol, mano. Beleza. Mais lance de perigo aí. Léo Príncipe dominou. O Elton nem. Dominou ali o Elton nem. Vai conduzindo bem a bola. Tentou bater pro gol. Ficou na zaga. Rafael Santos dominou. Vai conduzindo. Opa! Passaram o rodo nele. E o Júnior não deu nem cartão. Beleza? Vai se aproximando o final do jogo. 85, 86 minutos. Vou pedir mais pro elenco, né? 2 minutos de acréscimo aí. Lance de perigo aí. Amaral. Inverteu o lado da jogada pro Yuri Mamute. Dominou ali. Invadiu a área. Vamos ver. Yuri Mamute tocou pra trás. O Samu Ramon pegou o goleiro. Boa, boa. É isso aí, mano. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. O Eliton Ney dominou. Cruzamento na área. Tira o perigo. Vamos ao Samu Ramon. Dominou ali o Samu Ramon. Boa, Amaral. Por enquanto, tô gostando muito do Eliton Ney ali. Virou o lado da jogada pro Eliton Ney. Agora jogando de ponta esquerda. Boa. Conduziu. Perdeu a bola. O Júnior está marcando aqui. Falta? Falta. Boa. Mais um lance de perigo. Cruzamento na área. Samu Ramon de cabeça. Tira o goleiro. William Oliveira. Tira a zaga. A bola vai sobrando ali com o William Oliveira. Dominou. E fim de papo aí. Até que foi um mistoso interessante aí. Né? Foi pra testar mais o elenco aí. O time foi bem. Tivemos 24 arremate. Sendo que 10 foi no gol. Tivemos 14 escanteios. Fizemos 8 faltas. O adversário fez 26. Tivemos 2 cartão amarelo. Tivemos uma boa posse de bola aí. 66. 91% aí de passes completos. O time foi bem. Gols de Joe Wilson e Juninho Piauense de pênalti. O time foi bem. Gostei aí. Bola no vestiário. Uma vitória muito boa. Parabéns. Beleza? Vamos continuar avançando aqui. Tá aí. Jogo amigável. A Chapecoense segura a vitória na Arena Condá, né? Jogamos na Arena Condá aí pra 2.102 pessoas aí. Beleza? O melhor em campo foi aí o Joe Wilson, né? Jogou muito bem. Tirou a nota 8. Fez gol. Beleza? Eu vou tá avançando aqui, galera. Pra próxima notícia ou pro dia do jogo. Beleza? Voltamos aí, galera, com a notícia aí. Juninho Piauense vai tá fechando aí com a gente aí. Mais um jogador chegando aí pra Chape aí, mano. Juninho Piauense aí. Vão ser reduzidos 12 mil só do nosso orçamento de transferência. Beleza? Vou tá aceitando aí. Juninho Piauense aí. Tá aí. O contrato aí feito. Ele tem uma cláusula de rescisão de 21 milhões e uma cláusula de rescisão pra clube estrangeiro. Isso aqui é ruim, né, mano? Pena que não fui eu que fiz o contrato, né, mano? Isso aqui ficou meio ruim, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente dá um novo contrato pra ele. Vamos tá aceitando aqui. Tá aí. Juninho Piauense pode tá chegando aí. Tá aqui. Chapecoense. Seguro pro estágio. Vamos aí. Vamos escolher incluir jovens promessas. Beleza? 29 jogadores. Tá aí. Beleza. Já já voltamos com mais notícias aí. Voltamos aí, galera. Mais um jogador aí chegando aí pra somar aí com a Chape. Agora é o Yuri Mamute, né? Com ponta de lança. Mas ele também pode jogar pelas duas pontas, né? Tanto pela esquerda como pela direita. É um bom jogador. Eu gostei muito dele. Ele tem força, né? O maior atributo dele aí é força, né? Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador aí. Um bom reserva ali. Beleza? Mais uma contratação chegando aí. Yuri Mamute. Vou tá aceitando. Vamos tá avançando aqui. Já já voltamos no dia do jogo. Voltamos aí, galera. Com mais uma contratação da Chapecoense aí. Agora é o Feijão, né? Ele é um volante, né? Volante que também joga de meia central aí. Uma baita contratação. Ele tem 26 anos. Vai tá chegando aí pra... Pra tá somando aí com o time da Chape. Tem bons atributos. Vai chegar ganhando 22 mil por mês. Vai ter uma multa rescisória aí de 29 mil. Milhões, né? No caso. Tá aí. Mais um jogador chegando pra Chape. E vamos avançar aqui. Chegamos aí, galera. No dia do jogo aí pra Chapeco. Com esse Concórdia aí. Lembrando que o Concórdia vai ser adversário nosso aí no estadual, né? Vamos tá enfrentando o Concórdia aí. Vambora. Bora tá escolhendo aqui o Plantel. Bora tá escolhendo aqui o Plantel. Escolha rápida aí. Alan Ruscha vai jogar na lateral. O Rodrigo defendi aí. Eu vou tá testando. O Tiep também vai tá jogando. Alan Santos. O Evandro vai tá jogando também. O John Clay ali pegou a posição dele aí. É, beleza. Esse é o time aí. O Ellington Ney agora vai de titular. Vamos tá testando esses jogadores aí. E vamos ver aí. Até agora a gente não recebeu proposta de nenhum jogador. Vamos ver se a gente recebe a proposta aí ano que vem, né? Partido ano que vem. Beleza, beleza, beleza. Partiu. Sem mais delongas. Bora pro jogo. Bora tá iniciando essa partida aí. Mais um amistoso aí. Pra nossa querida Chape aí. Vamos tá observando bem os jogadores. Eu gostei muito do Ellington Ney. Gostei muito do Alan Ruscha também. São bons jogadores no amistoso passado, né? Que a gente venceu por 2x1. Beleza, tá aí os jogadores que vão entrar em campo. Beleza, beleza aí. Vamos pro Balneário. Agora é convosco. Bom jogo. Beleza, bora pra partida. Tá aí. Chape com esse Concordia aí no estádio da Arena Condar. Partiu. Pra cima dele, Chape. Bora que bora. Chape com esse versus Concordia. Boa. Esse aqui já dominou a bola ali. Vou pedir uma concentração. O Evandro tá de titular. Quero tá observando também o Evandro, né? Tá aí. Lanço de perigo. Bateu o tiro de meta. Boa. Vai tendo aí tentando um lançamento ali. Os caras vão tocando bem a bola. Tentou um lançamento. Boa, Luiz. Luiz Otávio espanou a bola ali. Boa. Boa, John Clay. Boa, John Clay. Opa. Passaram o rodo do John Clay ali, hein, mano? Ah, Alisson dominou. Tentou inverter o lado da jogada. Evandro dominou. Vai conduzindo bem a bola. Vamos lá, Evandro. Procurou a melhor opção. Entrou na área. Cruzou na área. Peão esse cabeceira pra fora. Boa. Boa, Chape. Boa. Vamos que vamos. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Batido. Tiro de meta ali. A bola vai ficando ali com Alan Ruschel. Dominou. Vai conduzindo bem a bola. Vai levando a bola pela lateral esquerda, Alan Ruschel. Boa. Procurou a melhor opção. Passou fácil pela marcação. Tocou no Bismarck. Cruzamento na área. Wellington Ney. Gol. É da Chape. O Wellington Ney. Marca pra Chape. Numa linda jogada do Alan Ruschel. Que toca pro Bismarck. Que cruza na área pro Wellington Ney. Marcar. Aí pra Chapeco. É esse mais uma vez. Por outro ângulo. Não tem impedimento. Segue o lance. Tá lá. Chapeco é esse um. Concordia zero. E vamos que vamos. Chape. Mais um lance de perigo aí. Alan Ruschel cobrou o lateral. A bola caiu com o Junior Pinhãoense. Dominou. Alan Santos. Alan Ruschel dominou ali. Procurou a melhor jogada. Tocou no Evandro. Que devolveu no John Clay. Dominou o John Clay. Wellington Ney. Bateu. Fica na zaga. Já já afasta o perigo. Mais um lance de perigo aí. Alan Ruschel na cobrança da falta. Cruzamento na área. Que é que sobe. Bateu na trave. Lucas Silva afasta. Boa. E lá vem o Concordia ali no contra-ataque. Dominou. Parou. E termina o lance. Bora aí. Alan Ruschel cobrou o lateral. Alan Santos. Dominou. tira a zaga ali. Mas a bola cai com o Alan Ruschel. O Evandro. Boa bola no John Clay. Tocou no Evandro. Evandro vai conduzindo bem a bola. Wellington Ney. bateu. E bateu. Era Chapecoense. O Wellington Ney marca o seu segundo gol para a Chape. Vamos que vamos Chapecoense. Vamos que vamos Chapecoense. só dá a Chapecoense. Afastou a zaga ali do Concordia. Defendi e dominou. Tocou ali no Alan Santos. Boa. Tocou no Evandro. Inverteu o lado da jogada para o Wellington Ney. Dominou. O Wellington Ney entrou dentro da área. Bateu para o gol. Tira a zaga. A bola vai sair no escanteio. Vamos lá. Lance de escanteio aí para a Chapecoense. Evandro na cobrança de escanteio. Cruzou na área. Quem é que sobe? Tira. Opa. É falta, né? Falta aí para o Concordia. Vamos lá. 20 minutos de jogo aí até agora. 2x0 o Chapecoense aí. Vamos lá. Evandro na cobrança de escanteio mais uma vez. Cruzou na área. Defendi. Cabeceia para fora. Boa. Bela jogada aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 26 minutos. 28. Até agora nenhum lance de perigo. Vou pedir mais para... Cobrança de falta ali. John Clay bateu. Defendi na trave para fora. Cobrança de falta ali. Bizonha do Evandro. A bola acabou saindo. Sobrou no pé do jogador ali. E o defendi não soube aproveitar. Mais um lance de perigo aí para a Chape. Alan Ruschel. Dominou. Vai conduzindo bem a bola ali na lateral esquerda. Boa. Tocou no Bismarck. Devolveu no Alan Ruschel. Boa. Cruzou na entrada da Arevandro. Dominou. Bateu. Bateu na trave para fora. Boa. Uma linda jogada ali do Alan Ruschel ali. Vai se aproximando aí o final do primeiro tempo. Pois é que é o cobro lateral. Opa. Penalidade máxima. E o Eliton aí falou. Dá aqui a bola que eu que vou cobrar. É. Penalty. O juiz marcou. Vai lá o Eliton nem para fazer seu head trick. Para fora. Bizonhamente o Eliton nem perde o pênalti. Vamos lá. Está com crédito, né? Fez dois gols. Mas não se pode perder um pênalti desse, né, mano? Mais um lance de perigo aí para a Chape. Alan Ruschel cruzou na área. John Clay cabeceia no cantinho. Gol. É da Chapeco Race. John Clay é o nome dele. Está aí o jogador. Período de experiência aí. Chegando e mostrando aí seu valor. E vamos que vamos. John Clay faz o terceiro gol para a Chape. Vamos lá. Fim de papo aí. No primeiro tempo. Tivemos 18 finalizações. Estamos jogando bem. Bora lá para o Balneário. Estou muito contente com a exibição de vocês. Continue aí, rapaziada. O único que está me decepcionando um pouco é o... O Júnior Piauense, né, mano? A bola não está chegando para ele. Mas beleza. Vamos lá. Evandro. Já começou o segundo tempo aí. Vamos lá. Evandro já partiu para cima do adversário ali. Tentou dar o passe. É. Terminou o jogo. Eu não entendi aquele lance. Tudo bem. Pedir mais para o elenco. Boa. Cobrança de lateral aí. Ezequiel dominou. Cruzou na área. Quem é que sobe? Tira a zaga. Alan Santos. Dominou ali. Boa. Boa no Alan Ruschel. Alan Ruschel dominou. Devolveu no Alan Santos. Boa. Calmou, calmou, calmou. Procura a melhor opção. Boa. Inverteu ali no Evandro. Dominou o Evandro. Tocou para o Wellington. O Neck bateu para o gol. É esse canto aí para a Chape. Mais um lance de perigo para a Chapecoense. Vamos lá, Evandro. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Tira a zaga. E o rebote? Quem é que pega? Terminou o lance. Vamos lá, 53, 54 minutos. Mais um lance de escanteio aí para a Chape. Evandro na cobrança. Cobrou na área. Luiz Otávio. Cabecinha agora não faz uma linda defesa. Bismarck. Bateu para o gol. Tiro de meta aí para o Concórdia. Vamos lá, a bola está avançando. Vamos lá. Em 60 e poucos minutos eu vou fazer umas alterações aqui. Eu tenho que estar vendo mais jogadores aí. Alisson tocou no Pedro Antônio. Dominou ali. Jogou a bola nas costas da zaga. Caracara com o goleiro. Tira a zaga. Boa, defendi. Defendi ali e fez a sobra certinho. Vamos estar fazendo alteração aí. Agora nós estamos vendo outros jogadores aí da Chape. O John Clay vai ser substituído aí. Eu vou estar colocando o Rodrigo Amaral para estar dando uma observada nele. Vou estar tirando o Bismarck. Vou estar tirando o Bismarck e colocando o Denner. Não está testando o Denner aí. O Júnior Piauense está me decepcionando. Vou colocar o... Vou colocar o Anselmo Ramon. Beleza. O Elyton Ney está indo bem. Mas eu vou substituir o Elyton Ney e colocar o Yuri Mamute. O Evandro eu vou manter. O Alan Santos. Legal. Eu não trouxe o volante. O feijão não veio. Nem o feijão. Vou colocar o Derlan aqui para testar ele também. O Ezequiel eu vou estar colocando o Matheus Ribeiro. O Thie vou estar testando o Elias também. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou estar tirando o Alan Rusch. Eu também vou estar colocando o Roberto. Para testar. Beleza. Estas são as alterações. Vamos dar uma palestra aqui para motivar os caras. Beleza. 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 Confirma. Bora. Bora continuar o segundo tempo aí. Fizemos várias alterações aí no elenco. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Vamos aí. O Concordia vai tocando bem a bola ali na... Na zaga. Boa. Yuri Mamute dominou. Tocou no Luiz Otávio. Procurou ali a minha opção. Matheus Oliveira. Alan Santos. Vamos lá. Bateu para o gol ali. Fica no goleiro. Estou tentando aumentar um pouco. Aqui. Deu uma melhorada. Agora sim, mano. Vamos lá. Dene dominou. Opa. É pênalti para a Chape. Quem é que vai para a bola? É ele, né? Anselmo Ramon aí. Bastante conhecido aí no mundo do futebol. Está aí. Anselmo Ramon vai cobrar. Partiu. Anselmo Ramon. Bateu. Gol. É da Chapeco Race. Anselmo Ramon. Está vendo o Elton? É assim que se cobra um pênalti, mano? Esperou o goleiro definir e guardou, mano. Vamos lá. Vamos lá. 68 minutos. Evandro na cobrança de falta. Aqui sobe. Yuri Mamute cabeceando a mão do goleiro. Boa. Vamos que vamos, Chape. Vamos lá. Gomes. Bateu o tiro de meta. Caiu com o atacante. Bateu para fora. Bisonhamente. Ele bateu para fora. Vamos lá. 70 minutos de jogo. Vou pedir mais aqui para o elenco, né? Boa. Roberto dominou. Devolveu ali no Evandro. Evandro vai conduzindo bem a bola. Belo passe aí para o Yuri Mamute. Yuri Mamute vai conduzindo. Vai conduzindo a bola ali. Bateu cruzado. Fica na zaga. Afastou. Boa. Roberto fica com o domínio. Evandro. Vamos lá. Alan Santos. Dominou. Procurou a melhor opção. Boa bola. Não se é o Ramon que bateu para o gol. Mas erra o chute. Boa, boa. Os caras vão fazer alteração de goleiro, mano. Incrível. Roberto na cobrança de escanteio. Que é que sobe. Tira a zaga. Vamos lá. Vai se aproximando ao final do jogo. Vai se aproximando ao final do jogo aí. Por enquanto o Chapecoense vai ganhando do Concórdia. Por 4 a 0. Tá aí. Boa. Derlan dominou. Roberto. Vai conduzindo ali. Vai procurar a melhor opção. Boa. Tocou na entrada da área para o Evandro. Que devolveu no Yuri Mamute. Vamos, Chape. É gol. Gol. É da Chapecoense, Yuri Mamute. Bela trama do ataque aí, mano. Roberto tocou para a entrada da área. Evandro fica sozinho, sem marcação. E o Mamute só guardou. Né. Tá aí. Mais uma aquisição do time aí. O Yuri Mamute. Gosto muito desse jogador. Por isso que eu contratei, né. Não estava impedido. Lance normal. O Vara ali olhou o lance. Tá aí o Mamute. 5 a 0, Chapecoense aí. O time vai pegar um entrosamento bom. Vamos lá. 88. Vai se aproximando o final de jogo. Vamos lá. 2 minutos de acréscimo aí. Luiz e Guilherme vai bater o tiro de meta. A bola caiu com o Roberto ali. Ele domina. Boa. Tocou no Amaral. Devolveu no Denner. Denner. Tentou um lançamento ali. A zaga afastou. Tira a zaga. Boa. Fim de papo aí. Chapecoense ganha de 5 a 0 aí do Concordia aí. O time foi bem. O Evandro jogou muito, hein. Evandro jogou muito. Gostei muito da partida do Evandro aí. Né. Vamos aí pro Balneário. Jogamos muito. Foi um bom desempenho. Beleza. Vamos continuar avançando aí, galera. Já já voltamos. Tá aí. Voltamos, galera. Amigável. O Chapecoense vence nas calmas. Vencemos na calma aí. Ganhamos de 5 a 0. O Evandro foi o melhor em campo, né. Deu 19 passes decisivos. Jogou bem. Jogou bem. Beleza. Eu vou estar avançando aí. Já já voltamos. Só no dia do jogo em alguma notícia. Beleza. Voltamos aí, galera. No dia do jogo aí. Contra o União Frederiquense. Ainda vou conseguir falar esse nome, mano. Beleza. Vamos aí jogar esse... Esse último amistoso aí. Bora lá. Pra... De preparação pro estadual aí ano que vem. Vai chegar o estadual aí. Bora escolher aí o elenco. Beleza. Tá aí o esse elenco que vai a campo, né. O Ayrton, né. E tá pedindo passagem aí pro time. O Léo Príncipe vai querer jogar. Rodrigo Defendi tá indo bem. Beleza. Esse daí é o elenco que vai a campo. Bora lá. Bora vir a equipe aqui. Só vamos. Vamos lá. A Chapecoense tá indo bem nos amistosos, né. Vamos ver na... Valendo, né. Jogos valendo aí. O que a gente precisa... Tá arrumando, né. Tá arrumando aí no elenco direitinho. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. O time tá bem. De duas vitórias seguidas aí. Bora lá pro... Pro Balneário. Boa noite. Aí. Já deu a palestra. Beleza. Bora pro último jogo. O último amistoso aí. Antes de começar o estadual. Só vamos. Começa o jogo aí pra Chapecoense. E União Frederiquense. Olha que eu tô aprendendo a falar, hein, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos pedir mais pro elenco. Boa. O Ellington nem já roubou a bola ali. Termina o lance. Cobrança de lateral aí pra Chapecoense. Ronei dominou. Tocou ali no Bruno Silva. Ronei. Boa. Bateu pro gol. Mas bateu pra fora. Valeu, valeu, valeu. Esse Ronei aí, galera. Ele tava no time reserva da Chape. Eu subi ele, mano. O principal aí. Ele pediu pra subir. Eu botei aí, mano. Quero ver o valor dele aí. Vamos lá. Lá vem os caras tocando bem a bola. Os caras tão tocando bem a bola, hein, mano. Tem um bom toque de bola ali. Ezer. Inverteu o lado da jogada. O Ellington nem roubou bem a bola. É contra-ataque da Chape. O Ellington nem passou pela zaga. Bateu pro gol. Que defesa foi essa do goleiro, mano? Meu Deus do céu. Vamos lá. Roberto. Cruzamento na área. Tira a zaga. Opa. Bola vai sair no lateral. Boa, boa, boa. Vamos lá. Roberto cobrou lateral. Tirou a zaga ali do time adversário. Defendi. Joilson. Boa bola no Ellington nem dominou. Bateu pro gol. Pegou o goleiro. Afasta o perigo. Boa. Tamo pressionando eles, hein. Tamo pressionando eles. Cobrança de escanteio aí. Roberto na bola. Cruzou na área. Tira a zaga. Ninguém nesse rebote, gente. Boa. Roberto. Vai conduzindo bem a bola. Colocou no Bismarck. Bismarck vai conduzindo ela. Tentou o cruzamento. Fica na zaga. E lá vem o Frederic Eise no ataque, hein. E termina o lance. Mais um lance pra Chape. Cruzou na área. Defendi. Gol. É da Chapecoense. Rodrigo defendia o nome dele. O goleiro saiu mal, hein. O goleiro saiu mal ali. Ficou olhando a bola no fundo do gol. Tá aí, Chape. 1x0. Vamos lá, vamos lá. Vamos pedir mais aí. Tá aí. Mais um lance de perigo aí. Vamos ver. Wellington Ney. Dominou. Tocou no Leo Príncipe. Leo Príncipe. Boa bola no Wellington Ney. Wellington Ney cruzou na área. Tira a zaga. O que é que fica com o rebote? Bismarck dominou. Boa. Bruno Silva. Vini. Dominou. Vai conduzindo bem a bola. Procurou. Boa bola no Bismarck. Que bateu pro gol pra fora. O time tem que pegar... O time tem que pegar um pouco mais de transamento, né, mano? Tá chutando bem. Beleza. Vambora. Vambora. Lance de perigo aí pro Federico Eise. Boa. Robert. Tocou ali. Procurou a melhor opção. Não tem ninguém ali pra ele tocar. Mas ele vai encarar a marcação. Cruzou na área. Neto. João Ricardo fica com ela. E é assinalado. Eu acho que tava impedido, né? Beleza. Wellington Ney na cobrança de escoteio. Defendi. Pegou o goleiro. Literalmente o goleiro defendeu, né? Vamos lá. Cobrança de falta. Fica na zaga. Tira a defesa. Vamos lá. Vinte e cinco minutos de jogo. Vinte e sete. Vinte e oito. Boa. Roberto. Dominou o Bismarck. Procurou a melhor jogada ali. Vai conduzindo bem. Bismarck. Boa bola pro Júnior. Príncipe Alves e bateu. Fica na mão do Alex. Alex. É o nome mais ou menos assim do goleiro. Boa. Léo Príncipe dominou. Tocou no Roberto. Roberto encarou a marcação. Devolveu no Ronei. Que bateu pro gol. Fica na zaga. Escanteio. Vamos lá. Cobrança de escanteio pro Roberto. Cruzou na área. Quem é que sobe? Afasta o perigo. Bismarck vai ficando com rebote. Abarelo. Dominou. É contra-ataque do Frederic. Quem é esse? Boa. Bismarck. É monstro. Vamos lá. 33 minutos. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Léo Príncipe na cabeça do lateral. Wellington nem dominou. Devolveu no Léo Príncipe. Boa. Vini. Ronei. Dominou. Vai conduzindo bem a bola. Devolveu ali no Bruno Silva. Bruno Silva vai conduzindo bem a bola. Devolveu no Wellington. Mentira. Vagas. Vamos lá. Lance de perigo pra Chape. Roberto dominou. Bismarck. Boa. Boa bola no Roberto. Vai conduzindo bem a bola. Cobrou. Pegou o goleiro. Júlio Piense tá tendo azar, né, mano? Tá tendo azar. Ele não consegue fazer o gol. Roberto. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Afasta o perigo. Boa. 40 minutos de jogo. Vamos, vamos, Chape. Roberto cobrou ali. Boa bola pro Bruno Silva. Bismarck. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Caraca, o goleiro tá... Tá pegando todas. Bismarck. Bruno Silva. Atira, zaga. Boa. Jô Wilson dominou. Ronei. Boa. Jô Wilson. Devolveu ali no Roberto. Roberto vai conduzindo ela. Entrou na área. Passou fácil pela marcação. Mais um drible. E é escanteio. Vamos lá. Cobrança de escanteio aí pra Chape. Roberto na cobrança. Tira, zaga. Vamos lá, Roberto. Boa bola. Invadiu a área. Tentou o cruzamento. Tira, zaga. Mais um escanteio aí pra Chape. Vamos lá. Wellington aí na cobrança de escanteio. Quem é que sobe? Afasta o perigo. Fim de papo aí no primeiro tempo, galera. Jogamos bem. Tamo jogando bem. Tamo com 21 finalização, né? Sendo que é das 21 a 8 foi no gol. Né? Tamo com 68% de posse de bola. Bola lá pro vestiário. Beleza, beleza, beleza. Bora começar o segundo tempo. Tá aí. Começa o segundo tempo aí na arena com o Dar. Vamos lá. Defendi. Já tocou ali no Roberto. Roberto devolveu ali no Vini. Boa. Inverteu lá da jogada pro Bruno Silva. Entrou dentro da área. Dominou. Tentou o cruzamento. Afasta a zaga aí. Boa. Rony. Dominou. Procurou a melhor opção. Wellington aí. Boa. Pio A se bateu pra fora. Vamos, vamos, Chape. 48 minutos do segundo tempo. Roberto no cabelo. Se ele escantei. Tira a zaga. A bola vai ficar ali com o Eliton Ney. Boa. Roberto. Achou bem o Bruno Silva que bateu pra ficar na zaga. E aí escantei. Ou lateral. Lateral aí pra Chape. Vamos lá. O time tá jogando bem, mano. Tamo criando várias oportunidades de gol. O goleiro deles é muito bom. Locandelli tocou no Léo Príncipe. Que devolveu no Ronei. Ronei. Bismarck. Tentou bater pro gol. Fica na zaga. Defendi soberano ali na zaga. Boa. Vamos pedir mais aqui pro elenco. Beleza. Roberto. Tocou no Vini. No Vini. Vini achou bem o Wellington Ney. O Wellington Ney veio a passagem de Léo Príncipe. Boa bola. Léo Príncipe invadiu a área. Tocou pra trás. Quem é que chega? Tira a zaga. Boa. A bola fica ali com o Léo Príncipe. Vini. Léo Príncipe. Achou bem o Wellington Ney ali na área. É pênalti. E o juiz marcou pênalti. Roberto pra cobrar o pênalti. Partiu Roberto. Bateu. Gol. Era Chapecoense. Roberto. É o nome dele. Numa linda cobrança de pênalti aí. Boa. 2x0 aí pra Chape. A gente tá merecendo o segundo gol, né, mano? É que o goleiro deles é muito bom. Lance de perigo aí. Boa. Léo Príncipe afasta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continua o lance. É porque tem lance de perigo aí. Vamos lá. Elias. Miguel. Albarelo. Elias. Tocou ali no... Cleidson Pink. Ó nome. Vamos lá. Boa. Tentou um lançamento. O Jô Wilson afasta. O Eliton Ney recupera ali a bola. Vem trazendo a bola pelo meio de campo ali. Vai conduzindo ela. Se der espaço, ele vai pra cima, hein. Boa. Que passe foi esse, hein, o Eliton Ney? Não entendi, mas tudo bem. Defendi. Roberto. Bruno Silva. Dominou. Invade a hora. Bateu pro gol. Pra fora. Vamos lá. Até agora, 2 a 0 pra Chape. Vai se aproximando 65 minutos de jogo. Eu vou estar fazendo uma alteração aqui. Vamos estar substituindo o time. Júnior Pioense. Tá indo bem. Mas eu vou substituir ele. Vou estar colocando o Anselmo Ramon. Bruno Silva. O Bruno Silva, ele joga pela ponta esquerda. Vou estar colocando o Mike, né. Vou estar colocando o Mike aí. Vou tirar o Bismarck. Vou estar tirando o Bismarck. E colocar o Rodrigo Amaral. Tirar o Eliton aí, que também cansou. Colocar o Mamute. Tirar o Vinícius Locandelli também. Não tem um substituto. Legal. Também não levei um volante. Não sei porque o Feijão não tá indo pras partidas. Vou tirar o Roberto. Colocar o Rafael Santos. Beleza. Vou estar tirando o Rodrigo Defendi também, que tá indo muito bem. Colocar o Derlan. Beleza. Deixa eu tirar o Léo Príncipe também e colocar o Matheus Ribeiro. Beleza. Essas são as alterações. Vamos dar uma palestra aqui pra eles. Beleza. Confirma. Partiu. Bora continuar o jogo aí. Mais um lance de perigo aí pra Chape. Matheus Ribeiro cobrou o lateral. Yuri Mamute dominou. Boa. Vini. Inverteu o lado da jogada pro Mike. Mike dominou. Vai entrar dentro da área. Partiu, Mike. Boa. Cruzou na área. Afasta o perigo, Azaga. Matheus Ribeiro. Vini. Boa. Ronei. Vai conduzindo ali bem a bola. Yuri Mamute. Boa bola no Selmo Ramão. Bateu colocadinha pra fora. Passa aqui. Passa com o perigo. Vamos, vamos, Chape. Bola. 70 minutos de jogo aí. Tamo jogando bem, né? Tamo indo muito bem aí. Matheus. Joilson dominou ali. Tocou no Ronei. Ronei vai conduzindo bem a bola. Mike. Dominou o Mike. Bateu pro gol. Fica na mão do goleiro. Vamos lá. Vai se aproximando o final... O final do jogo aí. 78 minutos. Joilson. Boa bola. Dominou. Vini. Vai conduzindo ela pelo meio. Devolveu no Amaral. Amaral dominou. Beleza. Amaral vai conduzindo bem a bola ali. Devolveu uma bola pro Mike. Mike tentou cruzamento. Fica na saga. Seu mamão bateu. Pegou o goleiro. Vamos lá. 80 minutos de jogo. O time tá bem, né, mano? O time tá muito bem. O time tá muito bem aí. Tamo massacrando... O adversário. Quero ver. Boa. Hum. Ficou na zaga. Yuri Mamute. Dá aqui, Yuri Mamute. Ah, Mamute. Demorou, mano. Boa. Joilson ali. Recuperou bem a bola. Ronei. Yuri Mamute. Boa. Dominou. Tocou no Matheus Ribeiro. Vini. Boa. Amaral devolveu no Rafael Santos. Que vai conduzindo bem a bola ali. Cruzou na área. Yuri Mamute tentou chute. Amaral. Gol. Rodrigo Amaral. Indicação do... Rafael Zaraki aí, mano. Rodrigo Amaral faz um lindo gol aí. Yuri Mamute tentou rebote. Rodrigo Amaral aí. Acerta um balaço aí. De fora da área. Boa. 3x0. Chape. Vai se aproximando do final do... Do jogo. Boa. Matheus Ribeiro. E lá vem a Chape, hein. Boa. Ronei dominou. Boa bola no Mike. Anselmo Ramon. Tentou o passe. Bateu pro gol de novo. Fica na zaga. Dois minutos de acréscimo aí. Vai se aproximando... O final de jogo. Vamos lá. Cruzamento do Amaral. Fica na mão do goleiro. Gostei desse goleiro da... Do Frederiquense. Bateu o tiro de meta totalmente pra fora. Só foi elogiado. Pra fora não, mano. A bola não saiu. Pegou um efeito ali. Boa. Pode apitar, Juiz. Quando você quiser, você pode apitar, tá, mano? Boa. Yuri Mamute dominou. Vai conduzindo a bola. Fim de papo. Tá aí, galera. Vencemos mais uma aí. Mais um amistoso. Rodrigo defendi. Foi o melhor jogador. Jogou muito. Beleza, beleza, beleza. Tivemos 39 finalização. 15 no gol. 11 escanteio. Tivemos 68% de posse de bola. Boa. Jogamos muito bem. O time foi bem. Agora vamos ver valendo. Vamos aí. Estou muito contente com a vitória. Parabéns. Vou continuar avançando aqui. Beleza. O time foi bem nesses três amistosos aí. Gostei, né? Vencemos aí por 3x0. Amistoso aí pra preparação do elenco. O mais engraçado é que o amistoso que eu marquei foi faltando dois dias pro Natal. Dia 23 de dezembro. Imagina, os caras devem ter ficado brabo comigo, hein? Vamos lá. Vamos aqui ver. Amigável. Vitória confortável por 3x0 da Chape. Venceu com 3x0 aí. Roberto foi o melhor em campo, né? Teve uma nota 7,8 aí. Fez um gol. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Lembrando que vamos... Próximo vídeo aí. Vamos ter a estreia aí no campeonato catarinense aí, né? O estadual vai começar. Já temos dois jogos de tirar o fôlego, né? Um contra o Criciúma e outro contra o Figueirense. Vamos estar vendo aqui no calendário. Vamos estar vendo aqui no calendário os jogos, né? Os jogos que a gente vai ter. No vídeo... No próximo vídeo, né? Teremos os jogos contra o Criciúma, Figueirense, Concórdia e Joinville. Tem jogos difíceis, hein? Vários jogos difíceis aí. Né? Vários jogos difíceis aí. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E passe no nosso canal parceiro. Link na descrição. E se você quiser adquirir o FM 2021, Entre na loja FM Brasil. Link na descrição. Aí. É parceira do canal. Eu super recomendo. Tamo junto. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima. E fui pra cima dele, chap! Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos. Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Inscrição!